Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos bem, graças a Deus. Então pessoal, começando aqui o vídeo, né? Mais um videozinho aqui para o nosso canal. Pedi a você que ainda não foi inscrito, se inscreve, deixa o joinha, deixa o comentário, tá certo? E eu vou iniciar hoje, né? O nosso vídeo com uma frase para as mulheres, né? Hoje dia 8 de março de 2022, né? Quero desejar a todas vocês, mulheres, um dia lindo e abençoado, não só hoje como todos, né? Ser mulher é ser um pouco de tudo, em todos os instantes. Ser mulher é ser única e especial. Um beijo e um abraço a todas as mulheres do mundo, né? Todas as mulheres do nosso mundo, do nosso Brasil, do nosso Pernambuco. Um abraço, mulheres. Nós valemos muito, nós somos muito especiais. Um abraço, mulheres. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto